Este era o local onde ficava uma geladeira. Aqui, os livros eram organizados. Neste outro espaço, haviam pelo menos três mesas para a leitura. Foi assim que os funcionários da Biblioteca Municipal de Parnaíba encontraram o local de trabalho ao abrirem as portas na manhã desta terça-feira. Esta já é a sétima vez que o local é invadido por vândalos. O prédio de Dona Alta, esta é a sétima vez. A biblioteca é a segunda vez que é roubada. A primeira vez que eles entraram aqui, conseguiram levar as cadeiras de plástico que serviam para os estudantes realmente exercer seus trabalhos escolares. E agora, desta vez, levaram alguns objetos pequenos, vasculharam as cadeiras e aproveitaram para levar uma geladeira, uma geladeira cônsul, branca, já usada, mas em bom estado de conservação e uso, funcionando. Segundo os funcionários, os criminosos fizeram este buraco na porta para que um deles entrasse aqui dentro da biblioteca. Em seguida, eles abriram aquela outra porta que fica localizada no setor de trás, por onde levaram pelo menos uma geladeira e três mesas. O prédio onde funciona a Biblioteca Municipal é um dos mais antigos entre os casarões de Parnaíba. É aqui também que está o centro histórico e genealógico da cidade. Para o diretor do local, em todos os casos, ele acredita que os acusados são pessoas que possuem um convívio próximo à instituição. Eu acredito que seja esse pessoal que constantemente circula aqui pela área, os usuários, o pessoal que usa crack, esse pessoal que utiliza droga aqui nessa região. E, lógico, automaticamente vocês sabem que ele já tem para quem levar essa mercadoria que ele leva. É por isso que eles conseguem entrar e levar facilmente esses objetos.